Aí, de repente, você coloca o seu short pra lavar, ou solta de um outro jeito, ou alguém puxa. Vamos tirar aqui, eu vou mostrar pra vocês como colocar de uma maneira muito fácil. Ai, eu tirei, eu tenho que colocar de novo. Pois bem, gente, você está aí com o seu short, com a cordinha do lado de fora, você quer colocar e não tá com paciência, não tá conseguindo. Vou dar algumas diquinhas pra você passar o cordão no seu short e ele parar de cair em você. Ó, vou mostrar um jeito que eu faço aqui. O primeiro jeito, vocês não vão acreditar, gente. Sério. Eu tenho aqui meu carregador de celular, é o carregador mesmo. Olha aqui a pontinha do carregador, eu peguei até ali a pontinha pra vocês verem. É o carregador de celular mesmo, branco ou preto, enfim. Vou tirar aqui o meu bonequinho que eu coloquei pra marcar meu carregador. Sério, eu vou passar o cordão com o meu carregador de celular. É uma coisa que você tem aí, tá? O que vai acontecer? Primeira coisa que você vai fazer é pegar o cordão aqui, ó, e colocar junto com a pontinha do carregador do seu celular, certo? Agora você pode ou amarrar um fio dental aqui, se você não tiver um durex, ou passar um durex, um pedacinho só, ou fita isolante, ou... Como é que chama aquela outra fita? Uma fita que é tipo um papel, porque eu esqueci o nome. Aí você cola aqui, ó, só pra pontinha dele não sair fora, tá, gente? Ó, pode ver que eu coloquei até mais ou menos aqui, eu vou só enrolar assim, ó. É só pra segurar. Ótimo. Agora, isso vai depender muito do furo e do seu shot. Se for que ele, né, mais justinho, esse aqui, ó. Encaixou aqui a pontinha do carregador, que já tá com o cabinho aqui, ó, com o barbante, né, com o cordão. Entrou. Ó. Vai entrar aqui dentro, gente. Agora, como o cabo, ele é durinho, o cordão é mole, né? Se for no cordão, você vai ficar um ano aqui. Como o carregador é mais durinho, pode ser que a primeira entradinha aqui, como tem mais costura, seja mais dificultada, né? Mas aí, ó, passou aqui da primeira parte, a primeira parte sempre tem uma dificuldadezinha, porque é um pouco mais apertada. Mas aqui, gente, a parte de trás, geralmente, não tem dificuldade. Ó, eu tô com a mão esquerda, ó. O vídeo tá espelhado, não sei. Mas olha aqui. Você vai só empurrando aqui o cabinho, que vai passando, tá? Vou fazer o cabão aqui mais certo. Aí, você vai aqui acertando aqui também, né? Que, às vezes, pega na pontinha do tecido. Vai empurrando o seu cabo aqui de um lado, ó. Empurra aqui o cabo com o dedo de um lado e com o outro você vai... Tá? Só. Ó. Não é mágica, não, gente. Não é mágica, não. Com a mão aqui, você tá empurrando o cabo. Ó, eu não tô nem pegando o cordão. Eu tô empurrando o cabo pra dentro com o dedo de cá, ó. Pode ver. E com o de cá, eu só tô guiando aqui pra ir reto. Pra não pegar no tecido. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí, chegar a certo ponto aqui que você quiser fazer isso aqui, ó. Empurrar pra cá, assim. Ó. Vocês viram que a pontinha nem tava tão assim, né? Vai, empurra. Às vezes, quando você dá uma puxadinha. Aí, vai enfiando de novo. Aí, vai puxando aqui. Amarra direito quando vocês colocarem a pontinha do cordão no carregador. Porque se soltar aqui dentro, tem que faltar tudo. Mentira. É só ir seguindo com a pontinha do cordão. Só que aí, né, gente? Estraga esquema, né? Aí, ó. Já tô chegando, ó. Tá aqui já, ó. Agora aqui, como é mais um pouquinho apertado, né? Porque é entradinha e saída. Opa. Que é entradinha e saída. É só ir com... Cuidadinho. Saiu aqui. Vou puxar. Aí, ó. Como tá agarrado no durex, gente. Já fez isso, né? Agora, eu vou descolar o durex. Deixa eu tirar o durex aqui, ó. Por quê? O cordão eu vou puxar pra frente e o carregador eu vou puxar pra trás. Porque a outra parte do carregador é maior, né? Que é o USB. Esqueci de falar. Se enfiar a parte menorzinha, tá? A gente vai enfiar o lado do USB. Não, porque nós vamos arregaçar. Só se não chora. Aí, ó. Beleza. Saiu aqui. Certo? Aí tá aqui, ó. O carregador. O que eu vou fazer? Vou segurar o cordão. E vou puxar de volta o lado do carregador, tá? Só o lado do carregador ainda. Voltando. Aí, ó. Só colocar a cabeça dele aqui dentro aqui, ó. Já resolve muita coisa. Porque na hora que você estica aqui, ó. Ele já vai voltando sozinho. Aí vai depender muito do tamanho do seu short. Cuidado pra esse aqui não sair. Se você quiser dar um nozinho aqui, ó. Pra não voltar. Opa, voltou sem querer. Pra aqui, depois só tirar. Beleza? Agora vai puxando aqui o seu carregador do lado maiorzinho de novo. Acertando com a mão. Uh, girl! Uh, ó. Quanto mais vai saindo, mais fácil vai ficando. Ó. 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 Saiu! E agora que eu dei aqui nozinho aqui, ó. Segurou. Que eu não perdi, ó. Agora eu vou desamarrar aqui. E vou nivelar um com o outro. Só isso, né, gente? Aqui já tá feito, né? Podia até encerrar aqui essa primeira etapa. Mas aqui tá feita e você nivela aí do jeitinho que você quer. Aqui tá passado. Então, método um feito, que é o do carregador. Ah, mas tem outro método porque eu não tenho carregador. Tem gente que eu tenho. Né? Vamos lá. Lá vai eu tirar a cordinha de novo, meu Deus. Vamos tirar de novo a cordinha. Não quer nem sair, ó. Tá legal. Aí, ó. Pra capa do vídeo. O que você vai precisar? Um clips. Ah, mas eu não tenho clips. Mas se você não tem um clips, não tem um carregador, você não tá vivendo, né? Ou você tem um, ou você tem outro. Você vai abrir ele, ó. Abrir ele todo aqui. Deixar, tipo, apenas com essa pinça no final. Isso é pra quem não tem. Isso aqui no cordão, né, gente? Você tem esse cordão aqui, tipo, um cadastro. É só você enfiar. Isso aqui é duruzinho. Você vai empurrando. Mas se o seu cordão não tiver isso aqui, Ai, não tem nada pra auxiliar. Pegou isso aqui. Vai fazer igual um... Uma varinha de pesca, ó. Encaixou aqui, ó. Ah, mas vai rasgar, meu negócio. Ou põe ou rasga. Não, mas vai rasgar não, gente. Ó. Encaixa aqui certinho. Olha aqui. Fez tipo uma pega. Tá vendo que encaixou aqui? Agora você vai fechar o dentinho. Fechou o dentinho. Vou passar um durex aqui agora. Fez assim, ó. Colocou assim. Ficou igual uma pinça. Vamos passar um durequinho, um durex pra ficar... Pra ele não ficar encaixando nas partes e atrapalhando a gente, né? Vamos lá. Passei aqui um durequinho. Beleza, gente. Agora é sucesso, ó. Sucesso. Fiz a pinça aqui. Agora é só encaixar aqui. Ah, mas eu não tenho durex. Gente, durex 30 centavos na papelaria. Não tem um clipe. Gente, o clipe é 5 centavos na papelaria. Não tem um carregador. Isso. Ó. Encaixou aqui. E vai guiando no seu short, tá, gente? Como esse short meu aqui é cheio de furinho aqui nessa parte, ó. Tem que ir tomando cuidado pra ele não... Ultrapassar, né? E furar aqui. Ó. Olha como é que é fácil. Já fiz isso aqui, já tô aqui. Ó. Já tô na metade. Tem nem... Ó. Gente, depois que você pega a habilidade, ó. Encaixou. Só acho que eu não tenho um cameraman pra filmar aqui certinho de cima, hein? Olha isso. Encaixou, encaixou. Já vai puxando. Encaixou. Calou esse quadro, meu Deus. Encaixou. Puxando. Aqui, ó. Se acontecer isso aqui, você volta. Porque senão vai passar errado. Volta. Acontece, tá? E saiu aqui, ó. Só puxar, gente. E sucesso. Cuidado, porque na hora que for puxar aqui, pode ser que saia no ponto errado, tá? Igual o meu caso aqui, ó. Vou ter que dar uma voltadinha só pra encaixar certo. Uh! Saiu. Tá, gente? Essa aqui é a dica dois. Esse tiro do durex aqui agora. Soltou. Beleza. E agora, pra fechar, gente. Eu só ia passar essas duas dicas, mas eu vou passar uma terceira aqui. Porque eu já vou aproveitar o embalo pra ajudar vocês aí a sair, né? Passar o Réveillon Natal, a festa junina, né? Tá de casa na boate. Vamos lá. O terceiro método, gente, vocês vão amar esse último aqui, que é pra fechar mesmo. Vou tirar de novo. Ah! Meu short já tá tenso. Ó, você tem aqui uma caneta qualquer, uma caneta certinha. É possível. Tem aqui a partezinha de trás, certo? Da caneta, não é da tampa. A parte de trás. Eita, não sou isso, não. Aí tem aqui, você vai encaixar o seu cordãozinho aqui dentro, ó. Encaixei bonitinho. Tá? E vai tampar. Vai ficar um pouquinho apertadinho, mas você tem que tampar aí, ó. Qualquer coisa desce um pouquinho mais que pra pegar no tecido. Olha aqui, ó. Pode ver que fechou, mas não fechou 100%. Não vai ficar 100%, gente. Tem que ter alguma coisa aqui. Cuidado com quem baixa a caneta. Aí, encaixou aqui. Agora você vai aqui no braquinho, vai passar a caneta. Gente, olha que top. Olha, olha. Já tô na metade. Mentira. Mas olha só. Olha que rápido. Que é o mais rápido de todos. Passou aqui, passou aqui, ó. Com a caneta, você tem mais guia. Ó, é sem olhar. Tipo aquelas... A vozinha que costura, tricô, sabe? É isso, gente, ó. É sobre isso, ó. Já tô aqui na metade do short, falando com vocês aí. Enquanto eu tô falando aqui, às vezes eu tô... Ai, tô atrasada. Tô no telefone aqui, não vi uma voz falando com a pessoa. Então, eu tô aqui só voltando a passar uma cordinha no short. Só isso, ó. Já tô pronta, né? Tô pronta, já fiz a make. Aí, tá aqui na metade. Belê, belê, belê. Ó. Aí, beleza, gente. Cheguei aqui no finalzinho. Ó, já saiu até sozinho a tua mágica aqui, né? Saímos pro lugar certo? Não, não saiu, não. Esse Jorge tá meio estranho. Aí, ó, de novo não saiu, não. Não, que saia aqui. Saia aqui. Saia aqui. Viu? Eu dei um puxar, agora soltou, mas saiu, olha só. Tem que tomar cuidado. E é isso, gente. Aqui, ó. Bonitinho. Bacaninha. Agora você acerta a nivela. E essas foram as três dicas de você colocar um short, um cordão no seu... Ó, deixa eu colocar um short. De você colocar um cordão no seu short aí. Eu acho que o da caneta é o mais rápido dos três, tá? Eu no meio do vídeo abaixei, vamos pegar o... Mas é isso, eu espero que tenham conseguido. Um abraço, até o próximo vídeo e... Bye, bye. Um abraço, até o próximo vídeo.